Foram iniciados os trabalhos na LMG 719, trecho entre Minas Gerais e o Espírito Santo. No local, a empresa Horizonte Construtora, prestadora de serviços para o DR, Departamento de Estradas e Rodagens, está fazendo reparos com remendo profundo. Esse serviço será realizado em vários pontos da LMG 719, para deixar a rua preparada para receber o asfalto. Esse processo remove toda a camada de asfalto e fortalece a base, onde existe infiltração ou umidade, que provocam a deterioração da pista. As operações tapa-buracos não suportam tráfego pesado, sem que antes seja feito o remendo profundo dos locais considerados críticos. No local, percebemos que realmente os condutores estão encontrando dificuldades para trafegarem na via, mas ao perceberem que a estrada está recebendo esse trabalho, traz um alívio para os condutores que trafegam pela via. Com certeza, com certeza. Sem falar que, um tempo atrás, a gente passa muito nesse trajeto aqui. Tinha muito buraco aqui nesse trajeto. E com esse trabalho que estão fazendo aí, é muito viável para o veículo, para evitar acidente também. Muito importante sim, com certeza. A empresa que executa o serviço sinalizou com o CONES, o local onde as obras estão acontecendo, para evitar acidentes. A recomendação é para que os motoristas redobrem a atenção e reduzem a velocidade ao trafegarem nos trechos em obras. De acordo a informações de profissionais da empresa prestadora de serviço, esta obra será feita em torno de 9 km da pista, e não tem previsão de entrega. Obrigado. 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 Obrigado.